Olha, um acidente ontem à noite na Seasa terminou com um trabalhador morto. Uma máquina empilhadeira tombou e caiu em cima de um rapaz de 27 anos. Ele estava descarregando um caminhão de tomates quando o acidente aconteceu. Ainda não há informações de quem operava o equipamento ou se, por exemplo, ele estava apenas próximo da máquina quando tombou. Ele poderia estar ou operando a máquina ou estar ali perto. Não temos essa confirmação ainda. O corpo de bombeiros foi chamado, prestou os primeiros socorros, mas, infelizmente, o homem não resistiu e morreu no local. E, claro, nossa equipe se solidariza com a família. Uma tristeza como essa, né? O rapaz provavelmente ele trabalhando e acabou morrendo de uma maneira tão trágica, né, gente? É uma fatalidade isso.